Mudando radicalmente de assunto sobre a Copa do Nordeste, mais especificamente sobre o clássico entre Santa Cruz e Sport, disputado nesta quarta-feira no Arruda. Vitória dramática do Sport por 2x1 com gol no último minuto do jogo, gol marcado por Toró de pênalti. E o grande destaque do jogo, além dos erros de arbitragem e da vitória importante do Sport contra o Santa como visitante, eram os lanternas, cada um de seu grupo na Copa do Nordeste. O que eu queria destacar é que esse jogo conseguiu em Recife ter mais audiência do que todas as outras emissoras. Bateu, por exemplo, a Rede Globo de televisão. Jogo transmitido pelo SBT com 22,5 pontos de média de audiência. Número bastante expressivo. A Globo, com novela e Big Brother, ficou com 15,9 pontos. A Record ficou em terceiro com 5,1 pontos. Muito bom ver o público nordestino prestigiando os jogos da Copa do Nordeste. Só para contar sobre os gols, os gols do Sport marcados pelo TR e pelo Toró. Já o gol do Santa Cruz foi marcado pelo Chiquinho.